Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu passando aqui pelo bairro São José e estou aqui na Praça José Narciso uma praça muito conhecida, muito antiga e, cara, muito bonita é uma manhã de quarta-feira, solzão gritando e o vento batendo, está massa o que não está lindo é essa situação aqui do Colégio José Narciso, velho cara, eu fiquei assim abismado é um absurdo isso aqui esse abandono desse prédio histórico dessa escola histórica aqui vamos entrar aqui olha só a situação aqui não tem... tudo bem que o governo não queira fazer nada com o prédio abandonar desse jeito não deixar uma vigilância não conservar cara, isso é... é um crime, um crime muito grande é uma tragédia isso aqui olha só eu estou... muito triste, meu pai estudou aqui é histórico essa estrutura aqui do José Narciso como é que deixa isso aqui, velho ficar desse jeito aqui aqui deve servir de... logicamente deve servir de... de... acolhimento aqui, né temporário aqui pro pessoal fumar fumar e... enfim olha só isso aqui, velho vou mostrar um pouquinho mais aqui cara a madeira está nova o teto está... mas a incidência de cupim já está grande as telhas são aquele tipo colonial muito forte tem poucas quebradas dá pra resolver a situação aqui mas tem que ter uma... tem que ter uma... uma atenção rápida nisso aqui o prédio está em condições horríveis e é grande e é grande, velho olha só uma estrutura dessa toda no lixo praticamente jogada às traças, né cara, é muito triste isso aqui é muito triste sinceramente não dá nem pra acreditar nisso mas é isso aí está feito o registro tá e... vamos postar agora e vamos ver o que é que vai rolar pra frente não é? um abraço a todos